Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com paciência e um pouco de cuspe, tudo se encaixa. Se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Em briga de saci, qualquer chute é voadora. Quem cedo madruga, passa o dia com sono. Eu até tenho controle, o problema é que eu tô sem pilha. Tudo que vai volta, menos a caneta emprestada. Não sigo os meus passos, eu também estou perdido. O mal da galinha é achar que todo galo canta pra ela. Não é que eu seja teimoso, eu só estou sempre certo. Fácil é fazer miojo, viver que é complicado. Camarão que dorme a onda leva. Na minha situação, se eu cortar uma cebola, é ela que chora. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. Peço perdão pelo atraso, daqui eu não queria vir. Sorte é igual a caviar, nunca vi, nem comi, só ouça falar. Eu só não perco peso, porque não gosto de perder nada. O bom de ser feio e pobre, é que dá pra acreditar no amor sincero. Matar um leão por dia é fácil, difícil desviar das invejosas. Ficar velho é uma merda, quando você acha que já sabe de tudo, aí começa a esquecer. Eu tô com tanta dívida, que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco toma. Sua opinião pra mim é igual anúncio do YouTube, em 5 segundos eu ignoro. Paciência é igual dinheiro, eu nunca tenho. Se você parar pra pensar, você pensa parado. Passarinho que acompanha morcevo, acorde de cabeça pra baixo. Aqui o rostinho é de gatinha, mas a fúria é de leó. Tudo na vida passa, nem que seja por cima de você. Muito interessante sua opinião, só tem uma coisa, eu não pedi. Os primeiros 5 dias da semana são sempre os mais complicados. Algumas pessoas parecem nuvens, o dia fica lindo quando vai embora. Se quer falar de mim, fala na cara, nas costas pode fazer uma massagem. Mete o dedo no like e se inscreva no canal.